Há um conjunto de iniciativas que estamos a levar a cabo no país para assegurar que a proteção social não só seja assumida como uma das estratégias para o combate à pobreza, mas também para assegurar que a proteção social chegue para cada vez mais cidadãos que necessitam de assistência. Estamos a trabalhar neste momento na operacionalização da segunda estratégia nacional de proteção social básica, que foi aprovada recentemente pelo governo e ela já nos traz um quadro que certamente constitui uma alavanca muito importante para o país aceder, portanto, a um piso de proteção social. Temos desafios importantes ainda no que diz respeito à cobertura. Estamos a trabalhar com níveis muito baixos de cobertura sobre aquilo que seria o potencial a alcançar de beneficiários. Estamos a trabalhar ainda com mecanismos que não permitem o acesso a todos os cidadãos aos esquemas de proteção social vigentes. Isto é em função do conjunto de limitações de ordem econômica que Moçambique vem enfrentando ao longo dos últimos tempos. Contudo, do ponto de vista de intenção política, do ponto de vista de vontade política, não restam dúvidas que há um cometimento do governo para que de forma gradual, à medida das condições do país, continue a caminhar progressivamente para alcançar a proteção social para todos os cidadãos que necessitam. Do ponto de vista de cobertura, estamos a cerca de 15% do universo. O que gostaríamos é que, até 2024, alcançássemos níveis próximos a 90% de cobertura. Este é o desafio que a Estratégia Nacional de Segurança Social, portanto, nos coloca. É lógico que estes desafios que me referi de alargar a cobertura são acompanhados também por outros de natureza operacional, nomeadamente a introdução de reformas importantes na gestão dos programas de assistência social, o alargamento a outros grupos-alvo que, na situação atual, ainda não são cobertos e também do ponto de vista de coordenação interinstitucional. Estamos a falar aqui de que os beneficiários dos programas de assistência social tenham acesso também privilegiados aos programas a nível da saúde, a nível da educação, entre outras intervenções de outros setores que são importantes. Estamos numa fase de revisão dos programas de assistência social porque há variáveis novas que foram introduzidas no âmbito da nova Estratégia Nacional de Segurança Social e isso faz com que, portanto, tenhamos que repensar na forma como levamos a cabo as iniciativas de proteção social, alinhando-as com os comandos que a Estratégia Nacional, portanto, dá. A lei de proteção social que estabelece os vários regimes é única. Então, certamente que no futuro precisaremos de encontrar uma plataforma de articulação entre as várias componentes desta lei e daí podermos, com clareza, estabelecermos que, efetivamente, o país está a trabalhar na perspectiva de alcançar o piso de proteção social nacional.